Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então vou finalizar aqui o assunto sobre respostas à luz azul. Bom, uma das coisas que acontece quando vai ocorrer a abertura de estômagos, eu já comentei bastante isso daqui, principalmente lá em relações hídricas, é que tem que aumentar o turgor das células guardas para que reduza o potencial osmótico e consequentemente o potencial hídrico e daí vai ocorrer a entrada de água. Vai gerar um potencial hídrico nas células guardas menor do que nas células vizinhas e isso vai fazer com que ocorra um movimento de água para as células guardas. Então, no início do dia, quando as plantas começam a perceber a chegada de luz no ambiente, logo no início do nascer do sol, a atmosfera é mais rica em luz azul. Provavelmente vocês já observaram isso no início da manhã. Então são fotorreceptores de luz azul que provocam a percepção desse sinal ambiental e de início a entrada de íons, principalmente potássio, que tem carga positiva e daí para ocorrer equilíbrio nas células guardas, esse esquema todo aqui está representando uma célula guarda apenas, mas vai estar ocorrendo nas duas que vão compor o conjunto de estômatos e consequentemente todos os estômatos em uma planta. Então para equilibrar a carga positiva da entrada do potássio, vai entrar um ânion, um íon com carga negativa, normalmente é cloro, mas ocorre também a entrada de solutos orgânicos, como por exemplo o malato, e aí tudo isso vai se acumulando nos vacúolos de células guardas. Então daí vai ocorrendo redução do potencial osmótico para gerar o efeito osmótico de entrada de água. E aí quanto mais tuja das células, maior é a abertura do estômago. Ao longo do dia também vai ocorrendo fotossíntese, eu já mostrei que em células guardas existem cloroplastos, então elas vão fazendo fotossíntese, vai ocorrendo todo o ciclo de Calvin Benson ali, que vai gerando açúcares que podem ser convertidos para o malato, que vai entrar nos vacúolos, ou que pode seguir aqui para a síntese de sacarose, que também entra no vacúolo. Tudo isso vai ocorrendo ao mesmo tempo. O malato pode vir da degradação de amido, está mostrado aqui em cima, tudo isso aqui ocorrendo dentro de um cloroplasto da célula guarda. O carbono para o malato também pode vir do ciclo de Calvin Benson, tudo isso ocorre ao mesmo tempo, em algumas situações o ciclo de Calvin Benson contribui mais do que a degradação de amido para a produção de malato, e em algumas situações também a sacarose, que é produzida, que tem efeito osmótico, que ela vai entrar também no vacúolo e tudo. Embora o que ocorra de forma mais intensa no início da manhã seja a degradação de amido, mas ao longo do dia isso vai mudando. Sem falar que a sacarose pode ser transportada também de células vizinhas, via um transportador ainda desconhecido aqui, que vai funcionar em resposta à luz azul, ou em resposta a outros efeitos ambientais, para entrar no vacúolo, e daí vai gerar todo o efeito osmótico de abertura de estômatos. Então isso daqui eu já comentei para vocês, principalmente em relações íntimas, quando eu comentei sobre abertura e fechamento de estômatos, de que no início do dia, a gente tem exatamente o aumento no conteúdo de potássio, observe que esse gráfico aqui ele mostra horas do dia, dá para ver que esse experimento aqui foi feito em uma região de clima temperado, então o início do dia ali para eles é depois das 7 horas, para a gente é um pouquinho diferente, mas o que vai ocorrendo dentro de células guardas, já se observou em diversas espécies de plantas, é muito parecido com o que está mostrado aqui nessa figura. Então ao longo do dia o que vai acontecendo? No início do dia aumento na concentração de potássio, e aí esse aumento na concentração de potássio é seguido pelo aumento na abertura de estômato, que eu estou mostrando aqui nessas bolinhas vermelhas, interligadas. Então vai ocorrendo isso ao mesmo tempo. Só que vai chegar uma hora em que os cloroplastos das células guardas vão começar a fazer fotossíntese e vão começar a acumular sacarose também. Ou seja, voltando aqui mais uma vez, vai ser aquela hora em que vai funcionar mais esse acúmulo de sacarose nos vacúolos para causar o efeito osmoto. Então se vai acumular sacarose, isso significa que o potássio, e aqui está medido só potássio, mas leva em consideração que além do potássio, teve a entrada de cloro, como eu mostrei, e de malato também. Então tudo isso vai funcionando ao mesmo tempo porque só foi medido potássio e sacarose, mas a partir do momento em que a sacarose passa a ter predominância na abertura de estômatos, os outros solutos vão diminuindo a concentração. Então isso permite, esse acúmulo de sacarose é o que vai começar a permitir o aumento na abertura de estômatos, só que ao longo do dia, como o potássio e outros solutos já foram saindo, quando vai diminuindo a luz e consequentemente vai diminuindo fotossíntese e síntese de sacarose, os estômatos vão começando a ficar mais fechados. Então isso vai ocorrendo, esse ciclo ao longo do dia, no início da manhã. Luz azul induzindo a entrada de solutos para o início da abertura de estômatos, ao longo do dia, quando a fotossíntese da própria célula guarda vai sendo mais intensa, então já não é mais necessário e daí vai ocorrendo saída, aliás, vai ocorrendo fechamento dos estômatos exatamente porque a sacarose que vai sendo produzida no início do dia, ela vai sendo transportada também para outras partes, então vai diminuindo e vai ocorrendo o fechamento. Eu falei que a abertura de estômato está nas bolinhas vermelhas, mas não, são nas bolinhas verdes, eu errei aqui na visualização. O aumento de sacarose é que são as bolinhas vermelhas, mas vocês observam que no início da manhã o que é importante é potássio, ao longo do dia a sacarose vai tendo uma preponderância maior. E aí, em outras palavras, o que a gente vai ter? Reduziu o potencial osmótico, ocorreu o aumento da abertura de estômatos, são solutos diferentes que vão tendo importância diferente ao longo do dia, mas o que é importante para que os estômatos se abrem ou se fecham é exatamente a redução do seu potencial hídrico que é causado pela redução do potencial osmótico, embora solutos diferentes sejam importantes ao longo do dia. Bom, e como é que ocorre, então, essa alteração, essa percepção, digamos assim, ou essa regulação das células guardas para que ocorra entrada e saída de solutos? A gente já viu, eu já comentei no vídeo anterior, de que é importante que ocorra o funcionamento das ATPases para a acidificação das paredes celulares das células guardas e, consequentemente, alterar os canais ou as proteínas transportadoras que regulam a entrada e saída de solutos. Então, por exemplo, já se sabe que quando ocorre percepção de luz azul, ocorre fosforilação nas ATPases, isso que está mostrado aqui à esquerda do nosso esquema, vocês podem ver, tem uma membrana plasmática aqui que é da célula guarda que ela vai estar... nessa membrana plasmática tem essa ATPase aqui que está transportando exatamente íons H⁺ para o lado da parede celular, ou seja, para o lado externo da célula e ela está fosforilada. Observe esse P aqui, que significa fosfato. E a partir do momento que ela está fosforilada, ela interage com uma proteína do tipo 14-3-3, que são proteínas reguladoras para diversos processos celulares e que, a partir desse momento, ela se torna ativa, ou seja, vai funcionando lá o transporte de íons H⁺. Já se observou que isso daqui só ocorre na presença de luz azul. Quando está na ausência de luz azul, a gente vai ter a ATPase desfosforilada e aí, consequentemente, a proteína 14-3-3, que está mostrada aqui, ela não interage e aí a ATPase fica na forma inativa, ou seja, não vai acidificar a parede celular. E aí, a gente vai ter um... Quando a parede celular não está acidificada, daqui a pouco eu mostro mais adiante outro esquema. Isso significa que o transporte tanto de potássio, quanto de cloro e outros elementos que vão gerar a redução do potencial osmótico, ela é reduzida. Então, aí, consequentemente, a gente vai ter uma menor abertura estomática. Bom, e quais são... Como é que se percebe, então, o sinal ambiental? Quais são os fotorreceptores? Que são mais de um fotorreceptor de luz azul. Eu vou comentar sobre eles aqui. Ainda não se sabe bem como é que todos eles funcionam, mas já se identificou. Tem controvérsias ainda, mas já se identificou até algum momento três fotorreceptores de luz azul. Eu vou começar a falar aqui sobre criptocromos, que já foram identificados em algumas espécies e que controlam alguns processos celulares. Mais uma vez, isso aqui é muito parecido com os fitocromos que eu comentei nas respostas à luz vermelha e vermelha distante. Existe mais de um fotorreceptor e eles interagem com os outros. Então, aí, quando a gente vai estudar uma resposta, fica mais difícil de entender. Mas é assim também, tudo é complexo, porque a percepção de sinal ambiental é realmente complexa e ela é vital para que a planta sobreviva em diversas situações. Então, vamos lá. Criptocromos. Isso aqui é um experimento com plantas de Arabidopsis, tanto transformadas geneticamente para terem um aumento na produção de criptocromos. Nesse caso aqui, criptocromo 1, já foram identificados dois tipos, ou seja, dois genes diferentes que vão codificar dois fotorreceptores do tipo criptocromo, os diferentes. Nesse caso aqui, essa planta transgênica, ela foi produzida para ter um aumento na síntese do criptocromo 1. E aí, o que acontece? A gente vai ter um aumento na síntese de antocianinas. O que são antocianinas? Relembrando lá, eu já comentei isso daqui em fotossíntese. São pigmentos que protegem as células que fazem fotossíntese contra excesso de luz. Então, quanto mais luz azul, maior vai ser a percepção dessa luz pelos criptocromos e maior biossíntese de antocianinas para proteger exatamente a planta naquela situação. Isso daqui foi uma condição artificial. Esse aumento de antocianina foi em excesso porque exatamente a planta transgênica está produzindo ele em excesso. Mas nesse caso aqui, isso foi obtido para gerar um estudo, para a gente compreender como é que funciona o processo de percepção de luz azul. Em ambiente natural, não é assim que acontece. Esse WT aqui é a planta do tipo selvagem, então ela vai produzir um nível normal aqui de acordo com a condição ambiental em que ela foi submetida de antocianinas. E aqui a gente tem uma planta mutante para a biossíntese de antocianinas, ou seja, ela produz, aliás, para a biossíntese de criptocromos 1. Então ela produz criptocromo 1 em quantidade menor, consequentemente ela produz antocianina também em quantidade menor. Então observe que o efeito que a gente tem aqui para acúmulo de antocianinas é o inverso para o comprimento do hipocótilo, das plantas de arabidopsis aqui. Então ao mesmo tempo que ocorre aumento na biossíntese de antocianina, ocorre um menor alongamento do hipocótilo, ou seja, quanto mais criptocromo, quanto mais percepção de luz azul, menor o alongamento do hipocótilo, ou seja, as plantas estão menos estioladas. daqui a pouco eu mostro isso porque isso é um efeito que é controlado também, ou que é percebido também por fitocromos, mas daqui a pouco eu mostro mais um exemplo. As plantas do tipo selvagem estão ali produzindo ou crescendo de forma intermediária e as plantas que foram, que são mutantes, que produzem criptocromo 1 em menor quantidade e elas estão alongando mais, ou seja, elas não estão percebendo muito bem a luz azul no seu ambiente, é como se elas estivessem crescendo em uma condição de escuro, então elas estão tendo um maior alongamento dos seus hipocótilos. Então só para mostrar que luz azul é importante na percepção do sinal ambiental, assim como luz vermelha também é importante. Só que luz azul aqui, nesse caso do alongamento do hipocótilo, ela está sendo percebida pelo criptocromo 1, enquanto que luz vermelha, como a gente já comentou lá quando eu falei sobre fitocromos, ela é percebida pelo fitocromo B. Então vamos lá. Se as plantas estão crescendo no escuro, eu tenho aqui uma planta do tipo selvagem, de Arabidopsis também. Na presença de luz azul, ela cresce normalmente, ou seja, ela não estiola, ela produz cotilédones já verdes em contato com a luz, que já começam a fazer fotossíntese, assim como se a gente fornecer luz vermelha também. Observe a planta do tipo selvagem nas duas situações, tanto na luz azul quanto na luz vermelha, comparando ela com a germinação no escuro, que aí a gente vai ter aqui um padrão de crescimento em estiolado. Mas se a gente compara os mutantes, então, por exemplo, a planta que é mutante para o criptocromo 1, ela germina na presença de luz azul alongada, ou seja, ela não percebe que está no escuro, com relação ao criptocromo 1, mas pelo menos ela começa a esverdear, a produzir clorofilas no escotilédones, ou seja, quem é responsável pela percepção e síntese de clorofila é um outro fotorreceptor, ao invés do fitocromo 1. Aliás, ao invés do criptocromo 1, o fitocromo é o B. Então, a planta que é mutante para fitocromo B não tem problema nenhum, ela consegue perceber luz azul e ela vai ter um hipocótilo menos alongado. Já a planta que é mutante para fitocromo B, aí, isso aqui eu já comentei lá em fitocromos, ela não vai perceber o sinal, se eu fornecer apenas luz vermelha, ela não vai perceber isso e vai, entre aspas, imaginar que está germinando no escuro. Uma outra coisa que eu quero comentar, sempre, a luz que vem do sol, ela tem a luz azul e a luz vermelha ao mesmo tempo. Isso aqui é uma condição em laboratório, quando a gente controla a iluminação. Então, aí a gente consegue perceber a importância dos fotorreceptores separadamente, mas em ambientes, a gente não teria isso. Então, se a planta é mutante para um dos dois fotorreceptores aqui, ela iria provavelmente crescer normalmente. Mas, quando a gente faz isso em laboratório, qual que é a importância? É que aí eu sei que para o alongamento dos hipocótilos, isso daqui é em Arabidopsis, mas em algumas outras espécies de plantas também, tanto o fotorreceptor de luz azul, no caso aqui o criptocromo 1, quanto um fotorreceptor de luz vermelha, no caso aqui o fitocromo B, são importantes para a percepção desse sinal e para o alongamento das plantas. Então, é por isso que aquela história, a coisa fica complexa porque esses fotorreceptores interagem um com o outro, porque perceber sinal ambiental é muito importante, então, daí por isso que as plantas utilizam fotorreceptores diferentes. É essencial ela perceber a presença de luz no seu ambiente porque isso vai estar relacionado à sua sobrevivência ou não naquele ambiente. bom, então, além do criptocromo, como eu já comentei, já foram identificados dois, de dois tipos, pelo menos até agora, que foram numerados de criptocromo 1 e 2, existem outros fotorreceptores de luz azul. Eu vou começar a falar sobre a fototropina, esse caso aqui foi a fototropina 1, que ela é importante também para o controle do alongamento celular. ela é importante em um estágio mais inicial, então, logo que pouco tempo depois que ocorre a percepção da luz azul, o fotorreceptor que é mais importante no início é a fototropina, nesse caso aqui fototropina 1. Depois, os outros fotorreceptores passam a ser importantes, então, por exemplo, criptocromo 1, 2, aqui tem fitocromo A, o B, eu acabei de mostrar que é importante também, então, esse detalhe aqui de controle na taxa de crescimento, ele foi obtido através de estudo com plantas mutantes. Isso aqui é uma resposta relativa, tá? Então, eu tenho uma resposta, digamos assim, a taxa de crescimento 1 é a taxa máxima, isso aqui com plantas de adabdópsis, e a partir do momento que a gente vai tendo mutações, a gente vai tendo uma redução nessa taxa de crescimento, mostrando que cada fotorreceptor é importante em determinados estágios, tá? Então, que a fototropina é importante no início e que os outros fotorreceptores passam a ser importantes ao longo do tempo, no controle do alongamento celular, aqui no caso. Essa outra resposta aqui eu já mostrei para vocês lá quando eu falei sobre fotossíntese, em que no escuro o que é que acontece? os cloroplastos, isso aqui são células epidérmicas de folhas que estão fazendo fotossíntese, então no escuro o que é que acontece? Os cloroplastos, eles ficam localizados na superfície dessas células, na presença de luz azul fraca, eles também continuam mais localizados na superfície, então quando se faz uma foto superficial da epiderme, a gente vê todas essas bolinhas aqui, indicando que todos os cloroplastos estão ali próximos à superfície. Em luz azul mais forte, aí o que é que acontece? Eles migram para a lateral, então eles ficam próximos às paredes celulares laterais. Por quê? Porque vai estar uma luz muito forte, além da necessidade, além da capacidade que elas vão ter de fazer reações luminosas da fotossíntese e produzir ATP, por exemplo, ou NADPH para ser utilizado no ciclo de Calvin Benz. Então, como já tem luz em excesso, elas migram para as paredes laterais para permitir que a luz desça para camadas mais profundas da folha ou excesso de luz passe para folhas que estão localizadas mais abaixo em um ramo da planta ou até sobrando para plantas que estão crescendo abaixo da copa de outras, porque não precisa, já tem luz em excesso ali para elas fazerem, aliás, já tem luz além da capacidade que elas têm de utilizar para fazer reações luminosas, então, o excesso de luz iria causar problemas, por exemplo, fotoinibição e daí os cloropastos migram para as paredes laterais. Mas como dá para ver aqui, o que a gente tem é uma resposta à luz azul, ou seja, são fotorreceptores de luz azul que estão percebendo o sinal ambiental e que estão controlando esse movimento de cloropastos. Então, esse movimento de cloropastos, daqui a pouco eu vou comentar com mais detalhes, eles já se descobriu que eles são controlados por um tipo de fotorreceptor de luz azul que são fototropinas que, por sua vez, receberam essa denominação exatamente porque controlam também o fototropismo em plantas. Por enquanto, foram identificadas dois tipos de fototropinas, fototropina 1 e 2, em plantas de Arabidopsis. Aliás, foram identificadas primeiramente em plantas de Arabidopsis, mas já foi descoberto que ocorrem também em outras plantas. Então, aqui é um esquema mostrando um resumo de diversos experimentos feitos com plantas de Arabidopsis em respostas respondendo a luz azul, basicamente. Então, a planta do tipo selvagem, o WT de cima, ela vai ter uma resposta de fototropismo normal, tanto na presença de luz azul fraca, que é o que está mostrado aqui por essas setas mais finas, quanto na presença de luz azul forte, que são essas setas mais largas. Então, tudo que eu já comentei lá no vídeo passado. plantas que têm mutação para fototropina 1, elas deixam de ter na presença de luz azul fraca o crescimento em direção à luz, mas elas respondem na presença de luz azul forte. Então, a gente já entende que a fototropina 1 é importante na percepção da resposta fototrópica, no controle da resposta fototrópica, aliás, na presença de luz azul fraca. Plantas que têm mutação para fototropina 2, elas vão crescer em direção à luz azul, tanto na luz azul fraca quanto forte. Então, a gente poderia imaginar que a fototropina 2 não é importante no controle do fototropismo em plantas. Só que, quando se tem um mutante duplo, tanto para fototropina 1 e 2, aí as plantas deixam de ter a resposta. Ou seja, a fototropina 2 também é importante, só que ela é mais importante na percepção da luz azul forte. Então, quando tem mutação para ela, as plantas vão deixar de perceber tanto a luz azul fraca quanto forte. Por que no mutante para fototropina 2 ela está continuando respondendo a luz azul forte aqui? Se eu acabei de falar que fototropina 2 é quem controla a resposta da luz azul forte, é que a fototropina 1 também controla a resposta em relação à luz azul forte. Então, por isso que quando tem a mutação apenas para a fototropina 2 ela, na presença de luz azul forte, continua tendo a resposta. Mas quando tem a dupla mutação aí deixa de ter qualquer resposta fototrópica. Bom, então as fototropinas, além de controlar o fototropismo, elas controlam também o movimento de cloroplastos, que é aquele que eu acabei de mostrar aqui. Então, as plantas do tipo selvagem respondem normalmente na presença de luz azul fraca. O que é que acontece? Os cloroplastos ficam na superfície tanto superior quanto inferior das células do mesofilo, que são aquelas que estão fazendo fotossíntese, e na presença de luz azul forte, elas migram para as paredes laterais. Eu acabei de comentar exatamente para evitar excesso de luz que poderia causar problemas. Ou seja, a luz que está chegando ali já é suficiente para que todos esses cloroplastos que estão aqui na lateral recebam luz suficiente para fazerem reações luminosas da fotossíntese e, consequentemente, as reações de carboxilação. Bom, e o que é que a gente observa nas mutações? As plantas que têm mutação para a fototropina 1, ela continua tendo a resposta de movimento lateral de cloroplastos na luz azul forte. Só que o movimento de cloroplastos para a superfície na luz azul fraca, ele é menos organizado. Então, os cloroplastos não ficam totalmente na superfície como a gente vai ter no caso das plantas do tipo selvagem. Ou seja, é uma resposta menos organizada. Então, consequentemente, a planta vai ter uma eficiência menor na fotossíntese aqui nesse caso. No caso da fototropina 2, o efeito é até pior porque elas conseguem ainda organizar na presença de luz azul fraca os cloroplastos na superfície para aproveitar o máximo daquela luz fraca que está chegando ali. Só que na presença de luz azul forte eles continuam na superfície, eles não migram para as laterais. Então, isso daqui seria um problema, o excesso de luz aqui recebido por todos esses cloroplastos que estão ali em cima. Provavelmente vai causar fotoindibição e diversos outros problemas ali relacionados com a fotossíntese dessas plantas. e na presença da dupla mutação pela fototropina 1 e 2 aqui aí a organização é muito pior. Nem na presença de luz azul fraca nem na presença de luz azul forte eles vão se localizar ou na superfície ou na lateral então a planta nem vai conseguir obter uma fotossíntese eficiente na presença de luz azul fraca nem uma fotossíntese eficiente na presença de luz azul forte. Ou se a gente for levar isso para condições naturais nem na presença de luz mais intensa nem de luz mais fraca as plantas vão conseguir organizar sua fotossíntese. Lembrando que a planta precisa perceber isso as plantas germinam e completam todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Então vai ter horas do dia que vai ter luz fraca elas tem que otimizar a fotossíntese na presença de luz azul fraca aliás na presença de luz fraca apesar de que é a luz azul que é percebida. Mas o que é importante é a luz que está chegando do sol e que vai estar em diversos comprimentos de onda e quando tiver luz intensa ela precisa evitar esse excesso de luz. Então isso é percebido por fotorreceptores de luz azul mas o importante é controlar ali o ambiente em que ela está crescendo ou evitar o excesso ou a quantidade pequena ou a luz menos intensa que vai chegar em algumas horas do dia. Bom, fototropina são importantes também para controle de abertura e fechamento de estômagos. Então a planta do tipo selvagem ela responde na presença de luz nesse caso aqui luz azul fraca ou não tão intensa ela vai abrir estômagos comecei a comentar aqui no início do vídeo como é que isso acontece a fototropina 1 e 2 quando as plantas tem mutação para elas elas vão ainda abrir estômagos mas numa intensidade menor só que as plantas que tem mutação dupla para fototropinas elas vão elas não vão responder bem ao estímulo luminoso para abertura de estômagos. Então a gente já entende que as fototropinas também são importantes para a percepção do sinal de luz azul provavelmente são elas que percebem o sinal ali no início do dia para controlar a entrada de íons e induzir abertura de estômagos que é o que eu comecei a falar aqui nesse vídeo de hoje então provavelmente são as fototropinas tem um outro tipo de fotorreceptor que eu vou comentar no próximo vídeo que também provavelmente é importante não se tem certeza ainda como é que isso funciona mas aí eu deixo para comentar mais adiante mas por enquanto a gente tem provas experimentais que mostram a importância das fototropinas na percepção da luz azul no início da manhã principalmente para o controle da abertura e fechamento de estômagos então mostrei aqui um resumão mostrando a importância de fototropinas no fototropismo no movimento de cloroplastos e no movimento de abertura e fechamento de estômagos então a gente fica por aqui por enquanto na sequência eu vou falar mais um pouco sobre respostas à luz azul muito obrigado pela atenção e até a próxima e aí Obrigado.